Salve, salve rapaziada, estamos de volta aqui dando continuidade em The Last of Us Parte 2 Aqui quem tá falando galera com vocês é Thiago da TP Games Recebi o jogo gratuitamente da equipe da Zana Game A qual eu queria agradecer por ter me dado esse conteúdo pra trazer pra vocês E depois de uma batalha tensa e dramática Estamos aqui novamente com a Ellie E vamos seguir o nosso caminho, adiante, adiante mano, adiante A ideia é essa Vamos só fazer o que a gente faz de melhor nesse jogo que é explorar Não tem outra coisa, vai de explorar, exploração Recurso, vocês estão ligados Aqui não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Ok, pra fabricar um silenciador então a gente fabrica Sabe lá né Sabe se lá mano Sim Eu sei meu querido que é pra sair aqui, eu tava explorando Rapaz, tá no very easy, só pode A gente tá jogando difícil aqui hein, jogando sobrevivente Quem acompanhou a série do começo tá ligado aí Eradorzinho ligado Custa nada, vem debaixo da escada né Sabe lá A gente pode encontrar ali uma submetralhadora Ou uma arma automática Ou uma cura Não sabe de nada né mano Vocês estão ligados Vocês entenderam O sentido do que eu quis falar Vamos só usar o modo escuta Pra não ter nenhuma surpresita aqui pra gente né Porque esse jogo aqui Surpreendeu a gente no cavalo Surpreendeu a gente ali com cicatrizes Ele levou uma flecha Vamos lá Essencias Essenciais Essenciais Eita Compressas com álcool Compressas com iodo Gases Ataduras de gases com esparadrapo Ataduras Se tiver kit de fusão Deu uma boa pra Acho que é pra gente aprimorar né Nossos conhecimentos Nossos conhecimentos Só pode ser Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Vamos melhorar aqui Nossa Armita Branca Tá sem flecha É pra ter feito flecha Mas ok sim A gente tá com o suplemento demais aqui Vamos aumentar a nossa saúde Muito bom Isso aqui vocês estão ligados Que é importante Vamos só quebrar ali Quebrar aqui também Rapaz Tô escutando a música Ok A gente veio daqui Eu entrei ali Fiz o retorno Não tem nada demais Essa porta não abre Então tá Aqui mesmo Onde tá vindo essa música Ali Então tá Tem alguém ali né Quando foi que a Hebe passou aqui Eu não sou trouxa Fala logo pra onde ela foi Quando Isaac vier perguntar Eu vou contar o que eu acho que aconteceu Fica à vontade Eu tenho trabalho a fazer Nora Eu não vou me ferrar por ela Eu não vou me ferrar por ela Eu não vou me ferrar por ela Devagar Ele com calma Devagar 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 Não grita. Larga essa porra. Lembra de mim? É. Você lembra de mim. O que você quer? A Abby esteve aqui. Pra onde ela foi? Eu não sei. Se você atirar, todos os soldados vão vir correndo pra cá. Você morre mesmo assim. Se falar onde ela foi, eu posso até pensar em te deixar ir. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. Ou melhor, deviam ter passado longe de Jackson. Cadê a Abby? Você ainda ouve os gritos dele? Que? Eu ouço toda noite. É. É. O filho da puta teve o que mereceu. Sua escrota! Ah! Quem cruza? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Por aqui! Nora! 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 Certa você, não scapa! Nora! Caraca! é mais uma p nieco em fora dela! Mete o pé, mete o pé Caramba, e aí? Pra onde ela foi, cara? Acaba com ela, bora Eli, bora Eli Bora, atrás dela, velho Não, não, pera Não, não, por favor, por favor Pra trás Larga a arma Você pode sair viva dessa, tá? Cala sua boca Larga a arma, mãos pra cima Pra trás Não tem pra onde fugir Pera Põe a arma, cara Por que a merda da energia tá ligada? Não importa Não importa, acha a intrusa Não importa, acha a intrusa Chhh, tava corre Eu não tava de máscara Que pobreza da cabeça Silêncio. 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 Porque eu posso te matar rápido, ou te fazer sofrer, pra valer. Pensa em tudo que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga. A CIDADE NO BRASIL Sou eu. Você está bem? Meu Deus, esse sangue é seu? Ela está escondida. Aqui nesse aquário. Tá bom. Vem, vamos limpar essa sujeira. A CIDADE NO BRASIL Peguei o braço. Amém. Amém. Fiz ela falar. Ei. Tá tudo bem. Não quero te perder. Que bom. Não quero te perder. Não quero te perder. Não quero te perder. Pô galera, eu senti falta a Lidl, o jogo deveria ter mostrado como é que ela fez ela falar, estamos aqui numa lembrança aqui da L, mais uma, há dois anos atrás Aqui, aqui Qual é? Tem que ter alguma coisa Por que vocês foram embora? O que é isso? 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 A defenses iria te matar. Eu não deixei. Meu Deus! Não! Sem fim, sem custar em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou. Eu queria saber a verdade, né, pô? O cara fala aí. Ele salvou a vida dela, pô. Cara, olha a qualidade cinematográfica desse jogo, pô. Os hematomas. Então, beleza. O jogo sempre deixa alguma coisa pra trás, né? Não tem nada. Eu tava dormindo aqui, ó. Dina? Jesse? Quanto mais guerra, melhor. E olha, Dina. É o seu favorito. Galera, quem pode deixar um gostei aí, compartilhar o vídeo, agradeço a vocês aí que vem acompanhando a série, dando feedback de cada um. Isso é muito importante pro canal. Jesse? Se você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever no canal e em breve eu vou estar sorteando... Eu vou estar sorteando um headset lá na nossa página no Instagram, tá, galera? O link da nossa página também está na descrição do vídeo. ... Se você ainda não é inscrito, vai ter um vídeo... Eu não sei na vida real. Quanto mais, na... Eu achei que dava pra tocar né, mas eu acho que o jogo acha que a gente é músico de certa forma. Eu não entendo nem um pouco de música, tá? Mas é que eu queria muito. Vamos lá, abre aí. E aí, Climão. Ela teve uma noite ruim. Nem a água não tá conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela tá grávida? Eu entendi por que veio pra cá. Mas temos que levá-la de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir. É, eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar o Tommy pra trás. Por culpa minha ele tá aqui. Você podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Gina sozinha? Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente tá indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Eu vou te pedir pra trancar a porta. Obrigada. Eu vou te pedir pra trancar a porta. Eu vou te pedir pra trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Seu mapa mostrava o aquário na horta. Deve ser por aqui. Legal. Tem como ficar seca, necessidade? Cidade? Tá, vai nessa. Uau, cavaleirismo aí, tá? Show de bola, né? Tudo bem que o jogo quer que a gente faça tudo, mas... Nessa parte aí, uma mulher e um homem... Ele que deveria, né, ter dado um apoio a ela. Não ela ter dado um apoio a ele. Mas... Segue o baile. Guardado da chuva, muito bom. Bonito, lindo. E já era de se imaginar, né, pessoal? Já tinha falado isso. Vamos ver o que a gente encontra para cá. Recursos, sempre recursos. Nunca é demais. Não dá. Não dá. Achei que tinha alguma coisa, mas não. Você não tem medo deles irem atrás da gente, hein, Jackson? Como assim? Poxa, a gente está matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi para a Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez. Aqui não é a Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente. Não atiraram em você assim que te viram? É. Verdade. Então tá, né, mano? Tá explicado. Alguns dias. Quando chegamos aqui, ela detonou um bando de lobos. Foi uma coisa impressionante. Imagina, mexeu com ela em frio. Vou abrir com a HP. Isso a gente precisa. Esses NPCs é uma viagem, né, mano? Eles não ajudam em nada. Só faz falar o jogo inteiro. O que a gente tem? Fabricar flecha explosiva, lógico. Ok, eu sei que tem um negócio ali, mas vamos ver se a gente encontrou mais alguma coisa aqui para cá. A carta colecionável. Ok. Vamos nessa. Dá para a gente melhorar a nossa estabilidade. Cadência de tiro. Vamos melhorar aqui a nossa cadência. Cadência. A única coisa que deu para melhorar, até então. Vamos nessa. E aqui, aqui, aqui. Não. Tem que explorar com calma. Muita cautela aqui, nessa parte. Porque isso é um dos pontos principais do jogo. Você me ajuda? Calma aí, mano. Calma aí, jovem. Você tem itens infinitos. Eu não. Por que ela não me contou da gravidez? Olha, está. Ela, com certeza, vai te contar a coisa. Chuuu. No meio da conversa. Não vai servir da última vez. Caramba, que cagada. Só estou com um tiro aqui. Aí, a NPC fez alguma coisa de útil e agradável. Eles se agacharam lá. Eu atirei. Eu atirei. Vai, dá a volta. Eu sei que você está aí. Bem na frente. É isso. Já deu. Esses lobos. Tudo cabeça quente. Eles estão em guerra com uma seita zoada. Os tais de serafins. Serafitas ou alguma coisa do tipo. Eu só ouvi falar nos cicatrizes. Você topou com algum? Não. Sorte sua. Vamos ver o que tem aqui. Mais pistola. Bora. Vou trocar. Não vou trocar porque o meu machado é melhor, né? Vocês estão ligados. Licença aí, Jess. Tô meio ceguinho, né? Tô meio ceguinho, né? Tem mais aí. Fabricar mais HP. A ideia é estar abastecido com os HP, velho. O que é que a gente vai dar uma volta agora aqui? Ah, tá. Então vamos sair. A gente explorou todo o prédio. Tô meio ceguinho. Fabricar aqui, ó. E esse tanto de cartaz espalhado? É tudo cartaz de gibi. Espera. O que rolou aqui? Uma reunião pra galera que curtia essas paradas? Gente que nem você. A gente nasceu na época errada, cara. Pra cá. Pra cá. O que você tava falando? Antes, sabe a Dina? Que ela vai me contar quando... Quando tudo se resolver aqui. Uma hora vai ficar bem difícil de esconder. Sabe se ela vai ficar com o bebê? É, né? Não sei. Bastante difícil. Olha só essa zona. O aquário. Fica logo ao lado da roda gigante. Tomara que o Tommy tenha descoberto também. Saco. O jeito vai ser mergulhar aí. Quem é que ela vai ficar lá? O que é o bom? E aí? O que é que ela vai ficar lá? E aí? Não vai ver. O que é que eu vou fazer? O que é que é? O que é que é? Ali, né? Onde? Afectado onde, cara? Por aqui Depois de você Ele vai ter que pular Acho que não vai ter que pular Onde? Pular Vá Pular Ainda É, né? Beleza, e agora? A gente morre? Ah, fala sério. O jogo me trollou ali, galera. O jogo me trollou legal. Ah, ok. Eu não iria saber não, tá? Eu teria vindo, tá? Se tivesse me falado que ia embora. É só que... Não achei que você ia gostar muito disso. Eu admirava o Joel. O que aconteceu com ele foi sacanagem. Eu teria vindo. Pois é. Puta sacanagem. O Joel também gostava muito de você. Ele achava que eu era afim de você. Sério? Quer dizer... Você é bonito e tal. Mas eu não curto o seu tipo. Que tipo? É exatamente o que eu quis dizer. Olha só. Cara, mas essas partes meias escuras, galera. Não é problema da edição do vídeo. Porque eu edito o vídeo pra ele ficar o mais claro possível pra vocês. Eu quero deixar isso bem claro. Porque eu tava assistindo meus vídeos e vi que o vídeo tava escuro. Mas isso não tem nada a ver com a minha edição não, tá? É do jogo mesmo. Deixar vocês se entrem. Coisa zoada. Colocar fungos na sessão infantil. Os cogumelos não tinham o mesmo significado. Ah. É mesmo. A gente dá um relógio de cara de escavado pra ele e ela... Ah, tem nada demais. Tinha um livro favorito quando era criança? Tinha. Fantasmas do espaço. É sobre fuzileiros do espaço que combatem... Fantasmas? Fantasmas alienígenas. É... É a sua cara mesmo. Vou brincar com a flecha. Ah, sei. E você, espertão? Ah, minha mãe só tinha um livro pra criança. Ou o Menino Raiz. É sobre um menino que vira uma floresta pra salvar seu vilarejo. Sei. Mas pra manter o interesse, minha mãe sempre improvisava um final diferente. Desde uma vez, o menino deixou o vilarejo inteiro morrer. Eu tive pesadelo. Pesado. Bem legal da parte da sua mãe. É. Mamãe era um amor. Ela vai ficar louca quando souber do bebê. Ah, é? Imagina. E aí, a gente tem que ir pra onde, julgo, agora? Ajuda nós aí. A gente veio daqui, né? A gente veio daqui ou não? Não? Vamos embora. Vai pegar eles, garoto! Aê, pegou! Procura sobreviventes da área. Boa, garoto. Tá caindo o mundo. Nada fácil trazer o barco de volta em cima. Eu quero. Você vai ter a sua chance. Todo mundo vai. E aí, velho, na sua direita. E aí, velho, na sua direita. Qual é? Eu acertei o cachorro. Eu acertei o cachorro. Olha aqui. Corre. Se protege. Eu vi ele indo ali. Se cura. Cadê, porra? Atrás do rastro, galo A gente se deu bem ali Vamos ficar com o nosso machado mesmo Cadê eles, hein? Ah, tá ali E aí? Não dá pra gente subir aqui não Cadê eles, velho? Não dá pra gente subir aqui, velho? A gente passou e não viu a galera? Não dá pra gente subir aqui não Eu espero que vocês tenham curtido os detalhes gráficos e tá impressionante Incrível Bom galera, quem gostou deixa aquele velho like e se inscreve no canal quem não é inscrito Vem fazer parte do nosso clube Gamer O link da nossa página no Instagram está na descrição do vídeo Junto com todos os nossos parceiros Jogos PS4 VIP e ZANA Gamer Queria agradecer mais uma vez a ZANA Gamer por ter me mandado o conteúdo para trazer para vocês Valeu galera, até o próximo episódio e fui! Tchau 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 Tchau